Animal perigoso, Trey Jefferson, pitbull de grande porte percorrendo a localização. Qual é a boa de hoje? Estamos pedindo o apoio da equipe especializada. Disputa de negócios requer mediação policial. Um vizinho jogou um copo d'água na janela do outro vizinho. A gente não vai cair nessa. Homem bêbado na porta de uma loja de bebidas. Ah, de brincadeira comigo, tem um cara bêbado na porta de uma loja de bebidas? Checagem no welfare. Mulher pede que a polícia contate a sua mãe. Eu quero essa. Sério? É, se pegarmos duas assim, eles mandam um código 3. Show. Vou deixar no ponto para as próximas tomadas. Nesse episódio, estamos atendendo um chamado. Uma mulher ligou para a central para checar a mãe idosa. Estamos indo lá. A maioria dos agentes lida com esses chamados. Nem todo mundo é chamado para uma perseguição. Tem caras de outras agências que nunca chegaram a sacar a arma. É, mas ainda estamos na metade do turno. Na Zona Sul, a gente se envolve em mais coisas durante um período do que a maioria dos policiais na carreira inteira. É isso aí. Sra. Sra. Williams. Sra. Williams. É a polícia. Verifica lá atrás. Beleza, estou indo. Eu vou esperar o meu parceiro. Ele vai verificar os fundos para ver se ela está lá. Às vezes, essas pessoas que são muito velhinhas não conseguem ouvir a gente direito porque os aparelhos deles não funcionam muito bem. Nada. Vai cortar isso? Vou, vou cortar. Ela está trancada. Com certeza o meu parceiro já sabia disso. Ai, caramba. Sabe o que vai acontecer, né? O quê? Ela vai aparecer por aí, voltando da igreja ou da loja, sei lá. E aí vai ver a porta arrombada e vai acontecer o quê? Nós vamos ser os bandidos. Ah, merda. Tem presunto aí, hein? Uf! Polícia! Polícia! O que é isso? Invasão? É, parece que alguém entrou e saiu. Polícia! É a polícia! Vamos continuar. Tranquilo aí? Está limpo. Isso não está certo. Eu disse que está limpo. Só estou filmando, cara. Encontrei ela, cara. O que foi? 13x13, solicitando um supervisor e duas unidades adicionais. E um rabecão para uma senhora de aproximadamente 70 anos de idade. Inerte, sem respiração. 13x13 está pedindo duas unidades adicionais e um supervisor. 5, 7, 1, 2, 1. O que é que ela é? Uma vovó que reza para os deuses do baseado? Essa não é vovó, não, hein? Para de brincar com isso. Não, olha. Vazio. Alguém abriu isso antes. É simplesmente isso. Tira essa merda. A colher tira você, cara. Abra logo essa merda. Beleza. O que é que eu quero fazer? Você, você. Espera aí, espera aí, espera aí. O que? Está vendo a panela? Estou. O fogão ainda está aceso. Ai, merda. Estou indo lá, valeu? Vai. Que parada sinistra. O que é que é aquela merda, hein? Não faço a menor ideia. Eu nunca tinha visto isso. Vem cá, você tem algum antisséptico aí, meu irmão? Não tenho, não. Sou Serene Branson. Estou no sul de Los Angeles em uma das maiores apreensões de drogas desse ano. Além das drogas, policiais nos informaram que houve uma descoberta muito macabra. Um número desconhecido de corpos demonstrando evidências de tortura. Um oficial da polícia envolvido na investigação negou rumores de que cartéis mexicanos de drogas são responsáveis pelos assassinatos.